Eu liguei o aparelho, agora eu vou mostrar como funciona a primeira tecnologia, que é a tecnologia EMS. Eu vou apertar aqui, depois eu vou conectar esse plug aqui no aparelho, e depois basta conectar esses dois dispositivos na região onde você deseja que seja estimulada pelo EMS. Bem, agora eu vou apertar aqui, vou tirar. A segunda função é a função infravermelha. Eu apertei aqui, os infravermelhos foram ligados, agora basta passar o aparelho no rosto, que ele vai, através dessa função, vai ajudar a reduzir as rugas. A segunda função, a terceira função, é a ultrassônica. Para mostrar como funciona, eu vou colocar um pouco de água aqui no aparelho, e vocês vão ver o resultado. Este é o ultrassom trabalhando. Ao lado do aparelho, você pode regular o nível de intensidade que você deseja. E aí 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 E aí